Oi gente, tudo bom com vocês? Nossa, vocês estão sujos aqui, não tá? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou gravar minha rotina sozinha em casa de ter essa cara feia aqui É porque eu nasci assim Brincadeira gente, é porque eu acabei de acordar e não tive coragem de levantar da cama pra lavar o meu rosto E já são 11 horas da tarde, 11 horas da manhã Nossa gente Tá, primeiro eu vou arrumar minha cama gente, porque eu não consigo viver com a minha cama bagunçada Acho que antes eu vou fazer xixi, porque nossa gente, eu vou encher as nossas calças Bom gente, agora eu vou escovar meu dente e lavar meu rosto, agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Só queria avisar Então gente, agora eu vou colocar as plantinhas no sol e dar água pra elas, porque faz muito tempo que elas não tomam água Porque é suculenta, sabe? Você tem que tomar uma vez na semana Gente, hoje é quarta ou esta? Porque velho, elas só tomam água de quarta Mano, peraí, que dia que é hoje? Deixa eu ver gente Hoje é terça-feira, então elas não vão tomar água ainda Essas daqui gente, já tão aqui, já de ontem, que eu coloquei elas no sol Então eu vou deixá-las aqui mesmo, acho que eu vou colocar as outras, tipo essa daqui Que já tá tomando um sol já, hein? E elas mais pra cá, na verdade E eu não sei gente, se eu tenho que dar água pra elas, porque eu não sei, sabe? O tempo que elas tem que tomar água Ai senhor, ser mãe de plantas é muito difícil gente, uma coisa mais vegana e afim E agora eu não sei, tô perdida, aquela ali também, coitada, a bicha não toma água Só, fica aí no sol minha filha Eu nem sei se essas plantas gostam de tomar sol, mas eu vou tacar tudo no sol Que faz fotossíntese, tá ótimo Agora chegou o momento, eu viro a escravinha da casa Mas pelo menos eu tô sozinha hoje, então nossa gente, graças a Deus Ai gente, eu não gosto de ficar muito com as pessoas não Pode parecer, ai meu Deus, que chatice Nossa, tá fazendo graça, mas de verdade gente, ai tem preguiça, sabe? Fica falando muito, fica perguntando coisas Gente, me deixa em paz, não vem atrás de mim não Nossa gente, eu não sou chata assim, eu só tô fazendo uma brincadeira Oi gente, tudo bom com vocês? E aí gente, como é que vocês estão? Agora eu tô aqui dublando, né? Porque é de lei, né gente? Eu adoro dublar os vídeos pra vocês, apesar de eu nunca saber o que falar E apesar de eu repetir isso em todos os vídeos que eu dublo Mas e aí gente, é... Então, gente, eu tava arrumando a casa, como eu falei pra vocês E gente, toda vez que a gente for usar a mesa A gente tem que colocar essa toalha pra não manchar a mesa, gente Porque pra limpar essa mesa é um inferno E é isso, gente, só queria falar mesmo E aí, como é que vocês estão? Nossa, eu não sei o que falar Desculpa, gente, eu vou falar muito legal Ah gente, uma dica pra vocês de estudo, tá? Porque, sei lá, vou dar Gente, se você que aprende de um tema Só que você não quer estudar, né? Uma dica, assiste um filme, gente Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial Deve ter um monte de filme por aí Se você não quer ver Uma videoaula ou não, tá? Assiste um filme que você aprende também bastante coisa Essa é a dica de hoje, gente Inclusive, eu tô assistindo um documentário na Netflix Sobre a Segunda Guerra Mundial em cores Não sei nem se é documentário Mas eu tô assistindo Ah, gente, esse negócio que eu falei aí pra vocês Sobre... Ai, não quero falar com ninguém Não gosto de conversar com as pessoas Gente, também não é assim, tá? Não leva a ter uma série assim Também depende Depende, tá, gente? É brincadeira, mas também nem tanto Mas eu não sou chata, gente Sério, eu sou muito legal Só que é tipo Quando as pessoas ficam mais forçando Pra ficar comigo Mais eu quero me distanciar, gente Porque o que eu sou é Burra, idiota e trouxa Eu não sei porque eu sou assim, gente Tá bom Aí eu fui tirar pó da estande Porque pó não, né? Esses bagulho aí que meu sobrinho derrubou Porque ele derrubou, gente Esses pedrinhas Que tá dentro desses negócios aí De perfume, vidro de perfume E o filho da mãe, gente Só suja Arrumar não arruma Então eu fui tirar E na verdade não posso falar nada Porque eu tirei igual a minha cara Que ficou um monte ainda de pedrinha Mas é isso Bom, gente Agora é 2 horas da... Não, 2 horas da tarde não Agora é meio dia Eu ainda não comi Tô fazendo arroz Só que eu já fiz... Já arrumei a cozinha Já arrumei a sala Já arrumei o quarto da minha mãe Minha mãe quer que eu Lave o banheiro pra ela Só que eu não sei se eu lavo Antes do almoço Ou depois do almoço Agora eu tô te pensando, gente Mas é isso Ontem eu lavei o quintal, gente Pela primeira vez sozinha E acho que ficou Péssimo, gente Porque eu tô vendo um chute de cabelo ali Um monte de cabelo ali no canto Acho muito bem, gente Aí eu coloquei o Kiko também ali Pra tomar um sol, né Pra tomar vitamina D, etc E é isso, gente Tô assistindo o carrossel, gente Porque é a coisa que eu tô assistindo no momento Ah, gente, sério É legal, assistam Bom, gente Agora, já que o almoço ficou pronto Eu vou ir comer Aí depois que eu comer, gente Eu acho que eu vou lavar a louça E depois eu vou lavar o banheiro Mas por enquanto é isso, gente Aí eu também quero ler Só que... Vai demorar ainda Porque eu tenho bastante coisa pra fazer ainda, gente Gente, já acabei de lavar o banheiro Agora só falta lavar a louça Gente, é horrível lavar o banheiro da minha mãe Porque o piso do chão dela é antiderrapante Então não sai a sujeira Não sai o cabelo Então eu tenho que ficar sofrendo Pra tirar os cabelos do chão Mas então é isso, gente Agora eu vou lavar a louça Ai, gente, não aguento mais Acabei, gente De lavar a louça A pia tá limpinha, gente Graças a mim, né Se não fosse eu Gente, essa casa viria um chiqueiro Eu vou beber água, né, gente Você tá precisando É, gente Agora eu tô em dúvida Se eu leio Ou se eu procrastino Gente, eu prefiro procrastinar Mas, né, gente Tô querendo ser alguém na vida Então Gente, agora eu vou ler o livro O Poder do Hábito Enquanto eu leio Eu coloco o lo-fi, gente Porque eu gosto de ler Com um barulho de lo-fi Aí, gente Eu já tô acabando já Esse livro Já tô na página 279 E, tipo assim Não falta tudo isso daqui, tá ligado? Porque tem as notas Tem as coisas, etc Então falta um pouco Também acabar, gente Vou ler Pelo menos ler 10 páginas Porque eu não sou muito fã de ler, não Mas tem que ler, gente Gente, eu já acabei Esse livro poderoso Porque eu acabei de acabar ele E quando o meu namorado Vem em casa Eu pedi pra ele trazer outro livro Pra mim começar a ler outro livro Porque esse livro aqui é dele, gente Ele me emprestou pra ler E, gente Adorei esse livro Recomendo que vocês leiam É muito bom Ele é grande Ó Ele é bem grandinho, gente Mas leiam Agora, gente É a hora dos estudos Eu tô tentando estudar, gente Todo dia Pelo menos um pouquinho Apesar eu acho que tá muito difícil Porque, gente Eu não tô com muita vontade de estudar Sabe? Principalmente porque eu sei Que eu tenho que estudar Geografia e História E são as matérias que eu Que eu não gosto muito assim De estudar Sabe? Mas é Tô tentando, gente Porque a inscrição do Enem Já acabou Acabou ontem Sexta-feira Dia 14 Não lembro É... Mas agora eu tenho que estudar, né, gente Apesar que essa nota do Enem Vai ser só de uma experiência Mas mesmo assim E isso me deixa mais apavorada, entendeu? Pensar que eu tenho que estudar Me deixa mais apavorada ainda É por isso que pelo menos eu tô vendo alguns filmes Sobre esse negócio de história Sobre Guerra do Brasil Tem um documentário na Netflix sobre isso Sobre as guerras do Brasil Entendeu? Guerra do Paraguai Guerra de Canoas Uma coisa assim Então, pra não ficar tão chato Eu vou tentar estudar pelo menos vendo um filme Sabe? Pra não ficar tão chato assim É... Mas, gente Olha o meu cabelo, gente Gente É que eu acolho Eu não tenho coragem de passar um pente nesse cabelo, gente E tá mais de uma semana sem lavar meu cabelo Porque, sinceramente, gente Não tenho forças nem pra isso Brincadeira, gente É porque, tipo, sei lá Toda vez que eu tomo banho, gente Eu tenho preguiça Então eu falo Ah, vou tomar um banho simples, sabe? Daí outro dia eu lavo o cabelo Mas hoje, gente Eu prometo pra vocês que eu vou lavar o cabelo, tá? Porque, né? Finalmente Mas aí, como vocês podem ver Eu tava estudando a Era Vargas E eu gosto desse assunto de Era Vargas, viu? Segunda Guerra e Primeira Guerra Mundial Eu também gosto Mas esse negócio da história do Brasil Odeio É... Mas é isso E eu fiz também as questões E acertei Eu gostei da quantidade que eu acertei Poderia ter citado mais? Poderia Mas eu gostei da quantidade Já estudei, gente É história, gente Eu fiz esse exame aqui de Era Vargas Gente, eu fiz também umas questões Eu acertei oito e quatro As duas do Enem eu acertei Aqui, gente É muito difícil Porque eu não vi Eu não vi esse conteúdo na escola Porque minha professora não explicava Bosta no Enem Mas agora eu não vou mais estudar, gente Eu só tô cansada Eu não quero estudar Pelo menos não agora Talvez eu estude de noite Então, gente Agora eu vou assistir Netflix Até dar o horário de eu fazer Zumba Porque eu tô fazendo Zumba E caminhada, gente E aí eu não sei se é esse carrossel Virgin River Ou Breaking Bad É isso, gente Então Agora, gente Eu vou fazer Zumba Dezeito minutos, gente Zumba Bora lá Gente, essa parte Eu não deveria nem ter colocado no vídeo Porque a minha cara fazendo Zumba E o meu jeito é todo retardado Ai, gente Me dá tanta vergonha Tanta vergonha Por favor, deixa o like, gente Só por Olha isso, gente Mas fazer o que? A Zumba, né, galera E, olha Eu fico pulando Que nem uma tonta Pra ver se eu consigo perder uns quilos Só que depois Na janta, gente Eu janto duas vezes Aquele prato de prendeiro E, olha, gente Sinceramente Eu não me aguento mais Porque, sinceramente Ou eu emagreço E paro de comer Ou eu como, cara Fazer Zumba E comer muito Não dá Bom, gente Acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui Não tem mais nada que mostrar pra vocês Agora eu só vou tomar banho, gente Sei lá Não sei o que tem que fazer Mas é isso, gente Deixa o like no vídeo Se inscreve no meu canal Ativa o sininho de notificação E compartilha o vídeo com um amigo seu Beijo, gente Até o próximo vídeo Tchau